Fala galera, Ju Subzerro na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. E na videoaula de hoje estarei disponibilizando para vocês cupom com até 50% de desconto para quem faz compras aí no site Cake. O site Cake que na verdade ele é um website chinês, onde vocês encontram aí produto com até 90% de desconto. Na verdade são milhões de lojas chinesas e americanas cadastradas no site, onde eles fazem altas ofertas a preços espetaculares. Tipo essa câmera aqui que eu estou comprando, eu estou comprando ela até bem mais barato, eu estou utilizando meu cupom também, que eu não sou bobo, ela está com 92% de desconto. E acima desse desconto, com esses utilizando um desses códigos aqui, o melhor é esse primeiro aqui que te dá 50% se não me falo a memória. Beleza? Com esses 73 reais, com mais os descontos, ela cai aí para mais ou menos 40 reais. Lembrando que esses 73 reais aqui, ela já está com 90% de desconto comparando com as grandes lojas americanas e chinesas. Essa câmera que é o seguinte, eu pesquisei ela aqui no Brasil, ela está em torno de 450, 450, 460 reais. Vou abrir ela aqui. Está um instante. Ela está saindo agora até mais barato, vai ter um desconto aqui, sempre recebo notificações, eu vou aproveitar essas notificações e vou fazer a compra dela. Então, ela está saindo aqui 60 reais, com mais 20 reais de frete, que eu acho que é o que está cobrando para ela, vai a 80 reais. Beleza? E com mais o cupom que você vai utilizar no final, vai cair aí para os 50 e poucos reais. Muito barato, né? Com esses códigos que eu estou informando aqui. Quem não utiliza, quem não sabe o que é, tá? Ok? Ele é um dos aplicativos de vendas mais famosos e mais baixados do Google Play Store. O link para download dele, para quem não tem, estará aí na descrição do vídeo, que vai te direcionar justamente para o Google Play Store. Veja que é uma câmera de 16 megapixas, tem um zoom bacana, tem todas as imagens do produto aqui. Eu vou fazer muitos vídeos informando melhor sobre esse app, mas hoje é só sobre desconto. Para vocês utilizarem o desconto aí, eu vou copiar um aqui, deixa eu pegar isso aqui, por exemplo. Copiar. Aí você vai no seu carrinho, já depois de ter adicionado o item, lembrando que para utilizar, obviamente, para fazer compra, você terá que fazer o cadastro no app. Eu vou entrar no meu carrinho de compras. Aqui tem todos os itens que eu estou comprando, todos eles já estão com desconto. Inclusive, uns já estão demonstrando o tempo que vai finalizar o desconto. E o bacana é que eu posso adicionar mais desconto aqui. Eu vou colocar o código aqui. Ele vai me mostrar. Entenda isso aqui. 50% vai dar na sua primeira compra. Está vendo? Agora ele já está me dando 20% de desconto. Em cada produto. Esse 20% é em cada produto. Ok? Aí você vai mudando o código. Esse dá 20%. Deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar esse aqui. Vamos ver se ele vai dar mais, vai dar menos. 20% também é mais um. Então, prestem atenção aí, galera. Para você não ficar perdido aí. Esse aqui de cima eu sei que dá 50%. Então, você utiliza ele primeiro. Para mim não vai dar 50%. Porque eu já fiz outras compras. Então, eu já utilizei meu bônus de 50%. Então, eu não vou conseguir nunca 50%. Eu quero ver a porcentagem que vai me dar os outros. Está vendo? Esse aqui já foi inválido. Já foi usado muitas vezes. Então, sempre através desse vídeo que eu vou estar atualizando os códigos. Vou utilizar esse aqui para ver. Esse aqui já dá 50%. Vai indo assim. O desconto maior para cada item tem que chegar ao máximo de 20 reais. Mas é para cada item. Não é o valor total da sua compra. Por isso é importante vocês ficarem de olho aí. Se acabou o código, se todos os códigos estão dando inválido. Daí, só se comentar no vídeo que eu vou estar procurando mais código aí e colocando. Então, fiquem sempre de olho nesse vídeo. É importante inscrever no canal e ativar o sininho também. Porque sempre quando eu colocar um código novo. O sininho lá em cima do YouTube vai te chamar. Vai te informar. Beleza? Através de um novo vídeo. Ou daqui mesmo. Através desse vídeo que você está vendo aí. Lembrando que todos os itens que eu for comprar e chegar em minha casa. Eu vou estar abrindo ele aqui. Gravando para vocês. Depois eu posto vídeo no YouTube. Beleza? Então, é isso aí pessoal. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que todos esses códigos aqui. E mais um pouco que eu vou estar adicionando aí. Na descrição do vídeo do YouTube. Se gostou do vídeo, deixe o like. Caso queiram, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.